27 hospitais universitários federais de todas as regiões do país vão receber mais de 6 milhões de reais. O recurso faz parte do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, o REUF. O dinheiro será usado para a compra de produtos odontológicos e oftalmológicos. Além de oferecer atendimento à população, os hospitais universitários são espaços de formação de profissionais da área de saúde e também de desenvolvimento de tecnologia.